O mais importante portal de notícias do nosso estado. Então, a nossa Rafaela Teles está de volta com mais informação. Por favor, Rafa. Oi, Sérgio. Boa tarde novamente. Eu volto com a informação importante para aqueles condutores que irão pegar a estrada ainda hoje. Porque o trecho da entrada da cidade da SE 204 em Cédula de São Francisco e o quilômetro 8 da BR-101 será bloqueado hoje à tarde a partir das 3 horas. A PRF informou que esse bloqueio, essa interdição, irá acontecer para a manutenção de uma jazida de mineração que existe na localidade. E a previsão é que esse tempo, essa interdição, dure de 3 horas, de 3 horas não, perdão, de 30 minutos a 1 hora. Sérgio? Já só, viu, Rafaela? Sempre lembrando as péssimas condições de modo geral das nossas rodovias. Agora, imagina com chuva. Já nos falamos. Muito obrigado, querida.